O Fluminense é um prisão Ao pleno ar, ao claro sol Lutando injustas de alegria O salve ao clube, alvinegro aclamado E ao pleno ar, ao claro sol Lutando injustas de alegria A nova raça do nosso Brasil Corrige o corpo como um artista Salvemos todos com muita dor O pavilhão do nosso amor Crenco encarnado Descobri vossa fronte majestosa O Fluminense é um prisão Inventível é o vaso da gata Flamengo, Flamengo Tu agora é lutar, Flamengo São Cristóvão, São Cristóvão Meu passado é tão belo Flamengo, Flamengo Tu agora é lutar, Flamengo Ao calor que vos fez herói, que forte O Flamengo Inventível é o vaso da gata Botafogo, Botafogo, campeão Companheiros, avante, caminhemos Junta Herói em cada jogo Botafogo Música Nosso imenso prazer Cadê estou? Aos mil O Flamengo tem também a sua história Sua glória Enchendo Nosso imenso prazer Cadê estou? Aos mil Viver, Viver Ele é o vaso da gata Outros esportes O arquivo está presente Hei de torcer, torcer, torcer Hei de torcer até morrer Como estrela no céu a pulir O Fluminense é um prisão Onde apuramos a energia Ao pleno ar, ao claro sol No Fluminense, Flamengo Na glória do mar Flamengo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja na Vamos todos cantar de coração A cruz de Tua imensa por si De bem feliz Norte e Sul A estrada dos louros Tua pássio de doce Tua imensa por si De bem feliz Norte e Sul Norte e Sul Destes Brasil Tua estrela Tua estrela dos louros Tua pássio de doce Tua imprensa por si Tua imensa por si De bem feliz Norte e Sul Tua imprensa por si De bem feliz Norte e Sul Uma extrema humanitária que tornou A imensa torcida é bem feliz Norte e Sul Alguém do pavilhão Das três coisas Nossos dias de emoção Toda a torcida cantará Botafogo, Botafogo Campeão Desde 1903 Os Heróveis, Flamengo Como sempre Flamengo É o maior prazer Vê-lo brilhar E lá pra cá Surgiu Os esportes O arquivo está presente Voltando as cores Com o Brasil e nossa gente Mas O tricolor de coração Somos todos cantar de coração A cruz de Mãe Salve o querido pavilhão Deixa na tela Deixa no ar A paz, a esperança E o vigor unido e forte Pelo esporte Deixa na tela Deixa no ar Descente O brilhante Com perdida esperança Pois me espera Sempre alcança Prodiz o nome do herói No português Mas tudo agarregar Me mata Me maltrata Me arrebata Que emoção Do coração Consagrado Consagrado No gramado Sempre amado Mas cotado Por favor Uma vez flamengo Sempre flamengo Vamos todos cantar de coração A cruz de Mão O tricolor de coração Sou do clube Tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina O clube Nem se me domina Eu tenho amor Já na terra Seja no mar Recebendo Os todos cantar de coração A cruz de Mão É o meu perdão Tu tens o nome Do herói Do prafogo Botafogo Campeão Desde 1910 Sou de herói O meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja imensa A torcida é bem feliz Norte e sul Norte e sul Deste prazer Tua estrela Na terra Brilhar Ilumina o mar O tricolor De coração Sou do meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja imenso prazer Tradições Aos milhões Tens no atletismo Mais um braço No remo O meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja imenso prazer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Me arregata e me mata Me maltrata Me arrebata Que emoção Fascina pela sua disciplina O clube Nem se me domina De união Brasil Portugal No consagrado No gramado Sempre amado Mas cortado Nunca fui Vacina pela sua disciplina O clube Nem se me domina Outros esportes Tua fibra está presente Voltando as coisas Consagrado No gramado Sempre amado Mas cortado Nunca fui É o Ai Jesus Eu teria Um desgosto profundo Se faltasse O Flamengo A estrada dos louros Um facho de luz Tua estrela Ele vibra Ele é fibra Muita língua Já pesou Fica mesmo Até morrer As três cores Que traduzem tradição A paz a espera A estrada dos louros Um facho de luz Tua estrela Uma vez Flamengo Sempre Flamengo De união Brasil Portugal No atletismo És um braço No remo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Estrela solitária Te conduz Botafogo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo Sempre eu hei de ser É o meu maior prazer É o meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja na terra As três cores Que traduzem tradição A paz a esperança E o vitor Unido e forte Pelo esporte Eu sou ele Uma vez Flamengo Sempre Flamengo As três cores Que traduzem tradição A paz a esperança De união Brasil Portugal No estrela solitária Te conduz Botafogo Vem de torcer 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 Vem de torcer Até morrer O Bambu Tem também A sua história A sua glória Enchendo O Cristóvão São Cristóvão O seu passado É tão belo